O açúcar, açúcar mascavo e a manteiga, deixo bater bem até ficar cremoso Junto agora o ovo e deixo bater mais um pouquinho Junto o sal, fermento e a farinha E bato somente o suficiente pra juntar tudo Agora eu coloco as gotas de chocolate e mexo bem pouquinho Numa forma untada e com papel manteiga, a gente vai forrar com essa massa Fundo e laterais Preenche com recheio de brigadeiro branco E atenção, tem vídeo ensinando a fazer brigadeiro, ponto de recheio ok? Mas a receita dele vai estar aí embaixo Agora vamos abrir a massa aos pouquinhos e fazer toda a cobertura da torta Sem apertar muito, senão o recheio foge Vou levar agora pra freezer e deixar congelar por uma hora Retiro do freezer e levo pra assar Já deixa Але, já deixa eu gravar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma